Ahoyou pessoal! Estou aqui no parque Kabutoa, aqui em Uata. Um ponto de referência para vocês é Delegacia de Uata. Mas não se preocupem, eu vou colocar o ponto aqui para vocês aqui na descrição, tá bom? Vou colocar o ponto. Quem quiser vir aqui ó, é um parque enorme né, se for, dá para você fazer uma caminhada aqui. As crianças que vão adorar aqui ó. Tem uns três, quatro tipos de escorregadores né. Muito bem planejado esse parque aqui. Tem uma gás do lado que fica fazendo sandra aqui, onde as pessoas, as crianças aqui escorregando. Achei muito bom esse parque aqui também. Também dá trombeta aí. E tem uma balança ali ó. Quem quiser fazer caminhada é só pegar tudo aí e ir embora. Certo pessoal? Marigatou! Tchau, tchau.